Olha o Verdão goleando mais uma vez, enfrentou ontem à noite a equipe do Mirasol e adivinha mais 4 gols pra essa equipe que realmente tá difícil de bater viu Olha eu vou te falar, não é brincadeira enfrentar essa equipe do Grande Palmeiras não, essa molecada tá jogando muita, mas muita bola E ontem à noite não foi diferente viu Samuel Sim, tem busca desse bicampeonato, a equipe verde enfrentou portanto no estádio Anísio Haddad em São José do Rio Preto As garotadas aí, os meninos da equipe do Mirasol E olha, a molecada não vacilou, Kelvin, Juan Ribeiro, Wesley acabou fazendo contra o terceiro gol e o Vitinho foram os grandes nomes da partida E o Aranha no finalzinho da etapa final do segundo tempo ainda defendeu um pênalti, o goleiro, isso mesmo, o goleiro da equipe do Palmeiras ainda conseguiu defender um pênalti A gente tem a imagem, vai mostrar aqui no JR23, ou seja, tá todo mundo jogando um bolão na equipe do Palmeiras Incluindo o goleiro que teve oportunidade ainda de defender um pênalti A gente tá vendo aí os últimos lances, esse é o último gol, marcado de cabeça aos 35 do primeiro tempo Todos os gols do Palmeiras marcados no primeiro tempo, foi tudo decidido no primeiro tempo E depois, no segundo tempo, o time do Mirasol ainda teve a oportunidade, portanto, de avançar a área palmeirense Sofreram um pênalti, mas o goleiro Aranha fez uma incrível defesa Nem o Aranha tá perdoando, meu irmão, nem ele tá deixando de jogar uma grande bola pra alegria aí do grandioso técnico do Palmeiras Aí ó, essa bola aí E o goleiro foi lá e pegou no cantinho E o jogador cobrou bem, cobrou forte, meu amigo, não cobrou mal não Enfim, é o Palmeiras avançando também nas quartas de final da Copinha, viu Samuel Sintra? O Palmeiras já tem o seu oponente decidido Hoje, o Floresta venceu a equipe do Atlético Paranaense, tá? Nos pênaltis E agora tá também aí classificado, portanto, na próxima fase Palmeiras e, portanto, o Floresta do Ceará Se enfrentam numa das quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior Samuel Sintra